Quem pensa que a picadinha da muriçoca não causa mal algum está enganado. É o que mostra uma pesquisa que foi divulgada recentemente. A muriçoca, ou o pernilongo, como é conhecido, pode também transmitir o vírus da zika. A população da muriçoca é cerca de 20 vezes maior do que a população do Aedes aegypti. Mas ainda, um estudo adicional será feito justamente para avaliar o potencial do mosquito na disseminação do vírus da zika. Essa novidade deve ser encarada com alguns cuidados pelos maranhenses que já perceberam a presença acentuada das muriçocas. Segundo o Climatempo, a previsão é de proliferação alta dos mosquitos só neste fim de semana na capital. O uso do repelente, que já é um aliado, deve continuar sendo utilizado. No mercado, outros materiais podem auxiliar nessa prevenção. E tem gente que não abre mão do investimento, como o bioquímico, que colocou em todas as portas e janelas do apartamento telas protetoras. Para acabar com a picada de muriçoca, que são incômodas, barata, entrar em casa também. Todos esses setos possíveis que possam entrar por frechas, janelas e outras brechas que deixem em porta também. As telas mosquiteiras removíveis são feitas em fibra de vidro que impede a entrada dos mosquitos dentro da residência. O fabricante conta que a procura pelas telas aumentou desde outubro. Em função dessa, toda essa problemática do mosquito, obviamente, aumentou a demanda bastante. Acredito que chutando assim por volta de mil telas, nós vendemos de outubro até agora. No mercado de São Luís, outra opção bastante procurada são as raquetes que matam rapidamente vários tipos de mosquitos. O pessoal procura muito raquete para, no caso da mosquita, entendeu? Eles precisam ir em casa para matar os mosquitos.